Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha Nem me pede plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão É baião, baião É baião Quando perdido seus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores, não viu Eu contarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chores, não viu Eu contarei, viu, meu coração Eu contarei, viu, meu coração Eu gostei